E na noite de ontem, uma farmácia situada no centro da cidade de Iguatu, foi palco de um assalto perpetrado por três adolescentes. O crime, marcado por gestos simulando armas na tentativa de intimidar as pessoas, gerou pânico entre os presentes. Testemunhas afirmam que os assaltantes aparentemente desarmados buscaram instigar o medo entre as vítimas. Entretanto, ao serem abordados pela polícia para revista, não foram encontradas armas de fogo, sugerindo que os adolescentes apenas simulavam tal posse para amedrontar. Funcionários da farmácia salientam que casos semelhantes são recorrentes ali no centro de Iguatu e os infratores são conhecidos. Expressam preocupação quanto à possibilidade de que a identidade dos jovens infratores, obviamente, não seja divulgado devido à condição de minoridade, levantando questionamento sobre eficácia do sistema legal nesse cenário. Embora a farmácia não tenha oficialmente divulgado detalhes sobre o incidente, informações indicam que os criminosos não lograram êxito em seu intento. Um entregador, ao perceber a movimentação suspeita, agiu rapidamente ao sair sem ser notado e encontrar uma viatura policial. O auxílio imediato das autoridades resultou na prisão dos adolescentes no local com a recuperação dos pertences subtraídos, incluindo celulares e uma quantia significativa em dinheiro. O evento destaca aí a vulnerabilidade do estabelecimento durante a noite, suscitando preocupações sobre a segurança na região central da cidade. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o desfecho do caso, mantendo aí a nossa comunidade na expectativa por atualizações quanto às medidas a serem adotadas em relação aos adolescentes infratores. Há também um crescente questionamento sobre a eficácia do sistema do sistema liberdade no Iguatú, considerando que infratores após breves detenções retornam pra aterrorizar o centro da cidade. O episódio reacende a necessidade de revisão das políticas de segurança para garantir a proteção da população local. saúde derrota que vai saber o som e a 참 das características da